O que a força fez com você? Fala pra mim. Fala aí de novo. Como foi? Como foi? Não, mas como foi? Mas tá doendo? Tá ardendo? Lógico, maluco. Não é essa coisa, você não entendeu ainda? Aqui, aqui na esquina, mano. Mas o lança dói. Não, me explica a dor, me explica a dor, cara. Me explica, eu nunca vi, pô. Você quer sentir a dor? Eu tô ouvindo direto, pô. Você quer sentir a dor? Não, os caras não jogaram tudo? Tudo não. Os caras jogaram o que tava na garravia. Eu tenho outro lança. O que você quer fazer é o que com o outro? Você quer que eu jogue na sua bunda pra você sentir a dor? Não, na minha não, caralho. Já não tá na sua, porra. Mas eu tô na tua, tio. Tá de brincadeira? Mano, essa porra é drede pra caralho, mano. Não tá que pariu, mano. Essa puta. Pô, você desgraçado do caralho, mano. Nossa, mano. Ô, Caetano, essa porra arde, Caetano, mano. Tem o que com isso, Fiz? Eu tô aqui na pizzaria trabalhando. Você vem aí e fala com o puta ardeiro, pô. Pra mim, pô, eu não tenho nada com isso, Fiz. O puta ardeiro de lança, tio. É, o contrário não. O que você tá pensando ali? Eu não tô falando nada, filho. Eu não tô falando. O que os caras jogaram o lança de você? Eu tava puta, mano. Que se esforça do caralho, mano. Do capistola na manhã. Ele me fazia. O David secou já, mas... Você tá filmando, né, Caetano, software da vida? Não, Caetano, 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 caetano.